Música Pessoal, daqui até agora o Sininho, pessoal, desta vez no vídeo de... 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 Extra, porque no vídeo extra, para quê? Hoje quero-vos anunciar aqui uma parceria que vai estar em teste durante os próximos meses, que é o quê? A Casa da BD! Antes de mais quero-vos contar uma história bem engraçada, que é como é que eu conheci esta loja, Casa da BD. Casa da Banda Desenhada, basicamente. Eu fui ao evento do Iberanime, este... há pouco tempo, no Porto, ali na alfândega do Porto, e o mais fixe foi que eu andava para a cura de Popfegers, que eu sei que o Iberanime gosta de trazer umas Popfegers, e eu trouxe de lá 7 Popfegers, da Casa da BD. Estive lá a escolher e tal, ah, fixe, fixe, fixe! E, por acaso, calhou-te estar lá o dono da loja. E eu sou mesmo uma pessoa que, tipo, é assim, eu acho que um não, como resposta, nós vamos ter sempre, ok? Mas tentar vale sempre a pena, e eu tento sempre as coisas. Por isso, eu disse, perguntei ao senhor, olha, você é o dono da loja? Ele disse, sim, sim, porquê? E eu disse, olha, eu sou youtuber, e ele disse que já me conhecia por causa dos filhos dele, etc. E eu disse, já está, já está, já está, não, parceria! Não, estou a brincar. Mas ele disse que me conhecia, talvez por causa dos, acho que os filhos dele já, já sabia, ou sobrinho, qualquer coisa assim. Já me conheciam. E eu disse que gostava bastante de Pop Figgers, mostrei-lhe fotos de algumas das minhas, para aí fora, ele disse, e eu perguntei ao seu, ele tinha algumas que eu queria, porque eu não conseguia encontrar ele. Sim, 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 depois arranjo dele. E eu, tipo, hehehe, top! Mas, pronto, foi mesmo bacana, porque, tipo, ele disse, depois a gente tomou uma mensagem no Facebook e vamos falar, então, sobre uma possível parceria. E eu, tipo, hehehe, parceria de Pop Figgers! Aleé! Fiquei mesmo contente, porque, tipo, vocês sabem que eu adoro Pop Figgers. Tipo, eu tenho mais de 70 Pop Figgers naquele armário lá atrás. Isto, o estúdio, atenção, o estúdio ainda está em construção, ainda está, tipo, a ajeitar cenas, ok? Isto é provisório, mas já dá para gravar aqui, pelo menos blocos. Mas, já, as Pop Figgers já é, tipo, uma perdição para mim. Eu posso dizer que já gastei mais de... À vontade, mais de 700 euros em Pop Figgers. Já. Um dia eu vou fazer um vídeo só mesmo, a mostrar todas as minhas Pop Figgers. Mas quem que a casa da Vídea me enviou? Uma caixa cheia de... Adivinhem. Pop Figgers. Não faço ideia do que é que vem aqui dentro. Esperem bem que não venha nenhuma repetida. Eu tentei a referir, pelo menos, as que eu mais tinha importadas. Pode ser que não venha nenhuma repetida. Esperem bem que não. Todos os meses, pelo menos para agora, eles vão-me enviar, assim, uma caixinha joitosa destas, cheias de Pop Figgers, o que é fucking awesome. E o que é que é bom para vocês, Zé? O que é que é bom? Por amor de Deus, digam-me o que é que é bom? O que é que vocês gostam muito? O que vocês gostam muito são códigos de desconto. Pois é, e desta vez trago-vos um código de desconto bem bacana para os preços que eles têm, porque eles têm preços bastante acessíveis. O código é VSKI5, VSKI5. Tão simples quanto isto. Passa a acessar ao site deles e quando forem para comprar, na parte do código, metem VSKI5. Simples e fácil, Zé. O que mais, Zé? Se vocês comprarem 30 euros ou mais em Pop Figgers e se pagarem por transferência bancária ou Paypal, os portos de envio são totalmente grátis. Uma coisa que me foi informada e eu vi várias fotos que até fica tipo, uou! Eles têm mais de mil Pop Figgers diferentes, Zé. Mas o tudo que eu queria e não tinha, eles disseram que tinham. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, isto é o rei das Pop Figgers. É sério, se vocês querem uma Pop Figgers e estão à procura da Pop Figgers que vocês não encontram em lado nenhum, Casa da VD, eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Até porque semanalmente eles recebem todas as novidades. Eles têm de tudo, Zé. Tudo mesmo. Tudo. Já agora, se vocês não tiverem a possibilidade de comprar no site e quiserem comprar à pessoa à pessoa, eu aproveito para dizer aqui que a Casa da VD vai estar na Lisboa Game Music e Pop Figgers lá não vão faltar. Não tenho certeza se vocês, naquele lado de entrega, podem usar o meu código, mas cheguem lá à Casa da VD, na Lisboa Game Music, comprem as vossas Pop Figgers e digam eu queria utilizar o código do Tiagowski. Pode ser que eles deixem. Acho que já vos diz informações mais, digamos, importantes. Está na altura de vermos o que é que a Casa da VD nos enviou. Eu não faço ideias, Zé. Eu já tenho a caixa aberta, mas ainda não vi nada que tem lá dentro. Vocês podem ver, oh. Ela vem protegida assim, tipo, com um caixotezinho. Estão a ver, oh. Está a gostar hoje. E vamos começar a ver as Pop Figgers que eles nos enviaram. Oh, meu Deus. Eu não acredito que eles fizeram isto para mim, tipo. Isto foi a cena mais fucking awesome que eles podiam ter feito. Zé, eles embrulharam as Pop Figgers todas. Tipo, top, top. Ok, malta. Na testa de há de são 5 Pop Figgers que vamos começar a abrir as nossas prendinhas. Primeira Pop Figgers. A cena de embrulharem, de propósito, para me enviarem, esquece. Foi top, mano. Foi top. A sério, gostei bastante da ideia. Vamos lá ver, Zé. Eu vou-vos mostrar primeiro a vocês. Vocês já sabem que eu disse que gostam que seja vocês primeiro a ver. Por isso, aqui abrir assim, já está. Papel para o chão. Ok, acho que é assim. Ok. Vejam lá. Vou gostar. Vou gostar até só que eu não sei o que é que vem. E ele disse-me que em 5 havia que no máximo 1 ou 2 eu podia não gostar. O que já é bom. Vamos ver, pessoal. Vou abrir os olhos. Vamos ver o que é que vem aqui. E braau! É fixe, mano. De Gears of War. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar o Gears of War 4, mas eu já tenho. Brutal. Locutus Drone. Ai, que épica, mano. Ah, eu tenho que vos mostrar. Está muito fixe, meu. Tipo, a sério. Eu sei que isto pode ser estranho para vocês, mas tipo, eu adoro paul figas. A sério. Não é a prenda que me podem dar a mim se eu paul figas. Mas já tem tantos. Ok. As caixas. Vocês já sabem que eu não sou o grande apreciador de guardar as caixas. Esquece. Está para botar. Chequem só. Chequem só, manos. Olhem lá. O detalhe, mano. Olha o detalhe. A sério. Está linda, manos. Está top. Grande pop figure. Sim, senhor. Gostei. Gostei. Sim, senhor. Uma pop figure de Gears of War. Espetáculo. O que será que vem no próximo presente? Eu não sei. Mas já temos aqui um cartão da casa da BD. Diretamente do importado da casa da BD, como é óbvio. Bem, malta. Vamos lá abrir aqui a nossa segunda pop figure. A primeira. Confesso. Gostei bastante. Gostei bastante. A pop figure está espetacular. Agora esta segunda. Vocês já sabem que eu não olho. Vocês veem primeiro. Por isso vou desviar. O que é que é? Zés? Não sei se é fixe. Não sei. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Dá-lhe. Outra de Gears of War. Marcos Fenix. Tipo, é fixe. Tenho que admitir que a outra está muito mais brutal. Mas tipo, eu ainda não experimentei o jogo. Por isso eu nem sei se... Eu acho que o Marcos Fenix é a personagem principal. Eu não tenho a certeza. Quem já jogou Gears of War 4, por favor, irmãos. Diga-me aí se vale a pena eu gastar algum do meu tempo a experimentar esse jogo. Porque parece dar neutral. Por isso, logo, duas pop figures de Gears of War. E reparem que Gears of War 4 saiu há pouco tempo. E eles já me mandaram duas pop figures de Gears of War. Pelo amor de Deus, pessoal. Top. É o que eu digo. As novidades é sempre a aviar. Olhem lá. Também bastante top. Zés, bastante top. Em termos de pormenor, está muito fixe. E sinceramente até gostei. Por quê? Porque eu assim fico com duas pop figures do mesmo jogo. Neste caso, de Gears of War. Fico logo com duas de Gears of War. Muito top. Mais um presente para o vestir. O que é que será que vem aqui? Vou abrir e não vou ver. Não me façam sofrer. É um fixe para ir presente. Esquece. Melhor sensação de mundo. Ok, deixa eu ver como é que eu estou a mostrar. Acho que é assim. Peraí, estou todo cego. Eu acho que estou a mostrar bem. Ah, acho que sim. Já, estou a mostrar bem. É fixe, malta? Eu não sei. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ei, que top. Ai, mano, eu assustei-me. Eu assustei-me, Zés. Juro que me assustei. Por quê? Eu tenho duas pop figures de Dragon Ball. Eu tenho o Vegeta e o Goku. E eu olhei para aqui e vi ali em cima Dragon Ball. Eu tipo, já fui. Vai ser repetida. Mas não, Zé. Mas não, Zé. Mas não, Zé. Nos Super Saiyan Trunks. Boete. Fiche, mano. A melhor que eu tenho de Dragon Ball a partir de agora. Sem dúvida. Ei, que top, meu. Esquece. A melhor que eu tenho de Dragon Ball. A sério. Esqueçam. Esqueçam todas as outras pop figures que eu tenho de Dragon Ball. Esta passou a ser a melhor. Que linda. Zé. A sério. Digam lá que não está top. Ei, está brutal, ao meu ver. A sério, está brutal. Até agora foi a que mais gostei. A sério, tenho que admitir. Está espetacular. Quarto presente. Será que isto pode ficar melhor? Sinceramente, eu acho que não, Zé. Tipo, pelo amor de Deus. Já recebi três pop figures épicas. E ele disse. Ah, podes não gostar de uma ou duas. Até agora estou a gostar de outra. Mas pronto. Vamos lá ver. Vamos lá ver se é agora que eu vou apanhar um desgosto. Ok. Não sei se estou a mostrar bem. Acho que sim. Acho que estou a mostrar bem. Ou estou a mostrar ao contrário. Não sei. Deixa eu ver. Ela abre aqui. Já, estou a mostrar ao contrário. Não estou. Não sei, Zé. Já olha, não sei. Não, devo estar a mostrar bem. É fixe? É? Toma-me ver. Steelers. Ok. Chegou a altura daquela que eu digo que... Não é não gosto, mas... Eu não faço ideia. O que é que é isto? Steelers. Eu não faço ideia. Ben Rodlisberger. Eu até gostava de dizer. E aí, pessoal. Isto é brutal. Disseram, olha, eu sei. Sigo Tótil. Não faço ideia o que é que seja. Isto supostamente são jogadores da NFL. A sério que os jogadores da NFL, tipo... Têm em pop figures e eu não. Quem me dera a ver uma pop figure minha. A sério. Ui, Zé. Esquece. Pop figure minha, esquece. Comprar a pai 10. Zé, olha, não posso dizer tipo... Não é não gostar, ok? É o que eu digo. Qualquer pop figure eu gosto. Desde que seja assim um bonequinho destes, eu gosto. Mas para mim... Ei, dá para tirar o capacete? Olha que fixe. Mas para mim, este já não tem tanto significado, se calhar, como os outros. Mas está brutal o boneco em si. Se alguém puder... Não sei se algum de vocês também vai saber, mas... O que é que é isto dos Steelers? Será que é uma equipa? Steelers? Pá, não sei. Este é um dos jogadores que é o Rod Liesberger. Não faço ideia. Não me conheço, Zé. Tenho que admitir. Não me faço ideia. Não me conheço. Gosto bastante do pormenor. Podemos tirar o capacete. Isto é bastante fixe. Fica fixe. Ei, mas se for a pop figures dos jogadores... Não é fixe. Já viste? Jogadores com pop figures. Aquilo tem a bola de rave aqui, tenho. Está muito fixe a pop figures em si, mas... Não faço ideia de onde é que é. Mas, sem dúvida, também é um boneco mesmo. Muito fixe. Ok, malto. E por último. Nossa Senhora, mano. Eu adoro beber as pop figures. Isto é bem fixe. Vocês não sabem o que é que vem. É mesmo bacana. Ok. Ele disse. Podes não gostar de uma ou duas? Até agora eu gostei de três e uma mais ou menos. Não é não gostar. É como eu digo. Não conheço. Vamos agora para a última pop figures que me foi enviada pela casa da BD. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bora. A última. Bom me ver ao mesmo tempo que eu e... Brá. Não vou nada. Fechei os olhos. É fixe, 6? É fixe? Faz ideia de que é que seja. Um, dois, três e... Moana. Maui. Isto não é um jogo. Ai, a pop figure está brutal. Mas eu não faço ideia o que é que isto é. Moana. 6. Lá está. Ele tinha razão. Uma ou duas. Existem aqui duas pop figures que eu não faço ideia de que é que são. Tal como eu disse aquele jogador de rave. E agora esta aqui. Mas. Atenção. Esta pop figure é gigante comparado às outras. Nem sequer estou a brincar. Eu posso vos mostrar, por exemplo. Olhem o tamanho do que nós recebemos de Gear of War. E olhem o tamanho desta. É consideravelmente bem maior. Eu não faço ideia, tipo... Quem é o Maui da série Moana da Disney. Mas a pop figure em si está brutal, mano. E bem grande. Tipo, eu nunca vi uma pop figure numa caixa normal. Se é tão grande assim. Vejam lá. Pop figure está muito é fixe. Não faço ideia quem é. Pá, tenho que admitir. Não faço ideia quem é este Cezoca. Muitos de vocês devem saber. Eu, por acaso, não assisto Disney Channel. Mas muitos de vocês devem saber que isto é uma série. Se me puderem explicar. Digam-me se é tipo a personagem principal ou assim. O que é que faz. Se é fixe. Se não é. Se está parecido ou não. Mas está bem bacaninha. Ok, então, malta. Vou-vos mostrar então de novo todas as pop figures que recebemos. Duas de Gears of War. Sem dúvida todas estas. Esta aqui foi a minha segunda preferida. Gostei bastante. Está mesmo muito top. Depois da outra de Gears of War. Que também está aqui a personagem principal. Penso eu. Se não estou me engano. Também está brutal. Aqui eu adorei. A série foi top. Super Saiyajin Trunks. Está espetacular. Depois o nosso jogador de Raimi. Não faço ideia quem seja este senhor. E por último aqui da série Moana. Uma pop figure bem grande. E ok, malta. Se vocês tiverem alguma dúvida. Não se esqueçam. Os comentários. Servem para alguma coisa. Eu vou deixar todos os links. Seja o site Facebook da Casa da BD. Se quiserem esclarecer alguma dúvida. Falem com eles no Facebook. Eles são extremamente rápidos. E são super fixe a responder. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E desta nova parceria. Quem gosta do pop figure. Zikmowski já sabe. Casa da BD. Ao seu site ideal. Vou comprar com o código FISKI5. Que dá 5%. Não é nada mal pessoal. É top. Espero que vocês tenham gostado. Fica bem pessoal. Até logo. E PUEU. Tchau. 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 Tchau.